Quando atingimos o minuto 5 de jogo, há um livre a favorecer a equipe de Senteiras, bola para a frente, Kikas de cabeça muito fraco, tira a defesa do Bairrense, ainda as Senteiras a pressionarem, aparece Filipe Rodrigues, atrasa para um colega de equipe, vai arrematar, tira a defesa, ainda a equipe de Senteiras com a bola, olha aí, deixa-se antecipar, mas corta Roldão muito bem, quando vai atacar aparece Rui Patrício, aqui do lado esquerdo, Daniel Patrício aliás, e tira a defesa para fora a equipe do Bairrense, quando são passados 6 minutos de jogo. Senteiras 0, Bairrense 0.